E aí seus Duz da Deep Web, suave moleque Meu nome é Guilherme 13, madafaka E vai começar aqui um react trazendo aí KM, Duz, Demônios, Desejos e Descanso Produção do Ecológico Salve aí Duz, dá um salve aí rapaziada Salve aí cachorro do Mag, salve pro Duz aí E dá aquele salve lá, demorou uma fase É isso aí família, segue a gente lá no Instagram Já deixa o like aí no vídeo que o barulho é louco E vamos ver como é que é que vai estar E vamos deixar alta aí para a sincronia primordial Salve Jimmy, salve Robert, o barulho é louco 1, 2, 3 e... Tanto tempo que eu não vejo Meus desejos me matarem Quanto tempo que eu não deixo Meus demônios descansarem Fazendo crana brada pros meus pais Fazendo um futuro que temos Subindo com quem bota fé em mim Minha mãe me disse, siga com Jesus Olha, beba, minha cara não adianta mais Vejo reflexo que diz, não dá pra voltar atrás 14 riscos na minha cara e eu vou fazer mais Você só avança quando transformar seu leiro em gás Meus pesadelos me venderam na minha cama Um dia acordei, resolvi que ia fazer grana Não tô rico, mas tô vendo o que eu vou ser Já descobri o que eu vou ser quando eu crescer Quando eu crescer vou ser rico Vou comprar malandro só pra best co Mas eu não tô nem aí Mas pra quem acha ruim que cumpriu é melhor Bala pra cima dos invejosos Chovendo grana no meu quintal Chilo e contendo meu suco Foxtar, cês são tudo igual Elas só querem o meu celular Cheio de vibe, tô tipo bug Elas só querem me derrubar Chivozinho, legal, metal, slug Não vai dar pra confrontar Quem bota a cara vai combar Quanto tempo que eu não vejo Meus desejos me matarem Quanto tempo que eu não deixo Meus demônios desgançarem Quanto tempo que eu não vejo Meus desejos me matarem Quanto tempo que eu não vejo Meus demônios descansarem Isso aí mano, caralho Que louco, uma essência É, pode falar, muito foda Muito foda mesmo Que foda, cara Porra, pesada Salve família, aqui é o Duz Diretamente de Avaria City Pra vermelho Agradecer aí a rapaziada Da asfalto pelo convite Certo? É isso Prosperidade pra nós É isso, cachorro É isso aí, ó Esse bagulho aí é um novo Projeto do Ecológico aí Que se chama KM E é uma série de clipes simples De estética similar Com o objetivo de expor um pouco Da identidade de cada artista Em músicas de aproximadamente Dois minutos Sem se apegar a gêneros ou hype Trazendo muitos artistas novos Além dos já consolidados na cena Olha só que louco Fala aí É isso aí, mano Cada KM representa a estrada Que cada um percorre Ao longo de suas próprias jornadas Em sua carreira musical Toda quinta-feira Oito horas Um EP novo pra vocês Aí, ó Bairro, louco, hein, mano? Acompanha aí, mano Videoclipe, mano Muito sinistro Feito aí pelo Yuri Stokko, né, mano? Essa proposta aí Encaçou perfeitamente ali O Duz é um monstro Fala aí, né O Duz aí, mano? É isso aí Queria muito deixar registrado aqui Pra quem vê esse vídeo Que o Duz é um dos mais monstros Do bagulho, certo? O mano que saiu aí Do YouTube Os caras ficam falando É, happy YouTuber Não sei o que, mano Tem logo um fichu com o Lil Wayne O maluco aí Tá conquistando espaço aí Vários milhões na cena aí É isso mesmo Bota na cara dele Desse jeito, certo? Duz é monstrão É ecológico E monstrão também Que é a produção Parabéns, hein, Ecológico? Parabéns Exatamente Só progresso pra todo lado Certo, família? O bagulho é louco Daquele jeito, demorou? Tamo junto Deixa o like aí no vídeo Se inscreve no canal Pra você não perder Nenhuma novidade Seu motherfucker Segue nós aí no Instagram Porque o bagulho é louco E vamos pra cima Em breve mais reacts E em breve mais análises Daquele jeito É Tá legal